Começa agora o TVR Auto, o melhor programa automobilístico de Sorocaba e região em mais de 11 cidades, chegando na casa de mais de 1 milhão de telespectadores com ofertas em automóveis e serviços que você procurava. Começa agora o seu TVR Auto. E está começando agora o TVR Auto e a Auto 7 Class, feirão neste final de semana. Loja aberta no domingo, dia 19, e estaremos aqui das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde para você vir para cá escolher o seu carro novo. Os melhores preços em seminovos é na Auto 7 Class. Aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca e as melhores taxas de juros caso você precise fazer um financiamento. É na Auto 7 Class. E a campanha? A campanha é muito fácil. Comprar o seu carro novo com uma pequena entrada, isso mesmo, apenas R$ 2 mil de entrada até junho. A parcela do seu carro novo é por conta da Auto 7 Class. E a primeira parcela você vai pagar apenas R$ 525. É só aqui na Auto 7 Class. É muito, muito fácil. Então anote o meu WhatsApp. É isso aí. Tamar, vou mandar uma mensagem para você agora. Anote aí. É 1599711-5642. Ou o telefone fixo aqui da loja. 153412-2222. Feirão, Feirão Auto 7 Class. E a primeira oferta do Feirão Auto 7 Class é este Prisma 2012. Motor 1.4, ar-condicionado, direção hidráulica. E olha como é fácil você passar o carnaval de carro novo. A entrada, apenas R$ 2 mil de entrada. Até junho a parcela é por conta da Auto 7 Class. E a primeira parcela você vai pagar apenas R$ 525. E o crédito aqui é aprovado sem nenhuma comprovação de renda. Apenas com CPF, RG, comprovante de endereço. Mais nada, mais nada. Então vamos aproveitar. Vamos ligar agora. O telefone é 153412-2222. Facilidades é aqui na Auto 7 Class para você. Outro carro, outro carro também é este aqui. É o Celta LT 2015. Olha que carro, hein? Motor 1.0, quatro portas. Freios ABS, airbag duplo. Ar-condicionado, direção hidráulica. Desembaçador e limpador traseiro. Completíssimo Celta LT 2015. Baixa quilometragem, único dono. E olha como é fácil. A entrada, apenas R$ 2 mil de entrada. Isso mesmo, R$ 2 mil de entrada. Até junho a parcela é por conta da Auto 7 Class. E a primeira parcela você vai pagar R$ 525. Então vamos ligar agora. Pode mandar sua mensagem no WhatsApp. Rápida para mim, para o Itamar. Rápida 1599711-5642. Aproveite e passe o Carnaval de Celta 2015. E a próxima oferta do feirão Auto 7 Class. O Neconomy Flex 2011 1.0. E olha como é fácil. Apenas R$ 2 mil de entrada. E se você não tiver a entrada à vista, não tem problema. Aqui na Auto 7 Class você parcela no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes. E até junho, a Auto 7 Class paga a parcela do seu carro novo. E a primeira parcela você vai pagar apenas R$ 525. É a campanha do feirão Auto 7 Class. Loja aberta neste domingo. Então vamos aproveitar, vamos aproveitar. Agora você que gosta da linha Volkswagen. Vamos lá? Gol! É isso aí. Gol geração 6, 2014, motor 1.0. Metálico, único dono, baixa quilometragem. A entrada, R$ 2 mil de entrada. Até junho é por conta da Auto 7 Class. E você vai pagar R$ 525 na primeira parcela. É muito fácil. É só aqui. Então vamos ligar agora. Pegar seus documentos pessoais. Isso mesmo. Aqui o seu crédito é aprovado apenas com CPF RG comprovante de endereço. É só ligar na loja. São 15 vendedores para dar o melhor atendimento para você. Montar a sua proposta. E o crédito aqui é aprovado super rápido. É na hora. 15 minutos e eu dou o retorno para você. Seu financiamento está aprovado. É só vir para cá pegar o seu carro novo e já curtir o carnaval. Porque a primeira parcela você vai pagar apenas R$ 525. É só na Auto 7 Class. Olha que carro agora, hein? É o novo Ford Ka. É isso mesmo. Novo Ford Ka 2015. Completíssimo, completíssimo esse carro. O preço é sensacional. Preço de feirão R$ 37.900. Mas você que liga agora, tem desconto para você. É isso mesmo. Tem desconto para você no novo Ford Ka 2015. Único dono. Baixa quilometragem. Completíssimo, completíssimo. E você que está com o carro estacionado aí na garagem. Vamos lá. Não perca tempo. Vem para cá. Vem para a Auto 7 Class. Eu garanto. Já falei no início. Eu garanto para você. A melhor avaliação do seu carro na troca. Vamos aproveitar então? Então vem para a Auto 7 Class. Venha para a loja. Olha só. Vamos lá, vamos lá. Agora é um Fiat Idea ELX 2008. Motor 1.4. Ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico. Desembaçador e limpador traseiro. Completíssimo. Carro com ar-condicionado. Completíssimo. Fiat Idea 2008. E olha como é fácil, hein? Facilidades. Facilidades para você na Auto 7 Class. A entrada desse carro é R$ 2.000. de entrada. Isso mesmo, R$ 2.000 de entrada. Até junho. É por conta da Auto 7 Class. E a primeira parcela você vai pagar R$ 525. É muito fácil. É só ligar agora. E muito mais no site da loja. Acesse autosetclass.com.br. E se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta. Atendimento.com.br. Autosetclass.com.br. Isso mesmo, esclareço para você. E você vai acompanhar o quadro. Olha só, o quadro, o Itamar responde. Mas não perca. Grande feirão Auto 7 Class. Neste final de semana, loja aberta. Rua 7 de setembro, 328 Centro Sorocaba. Auto 7 Class. A sua garantia de um bom negócio. E no Itamar responde. E a pergunta do Paulo Roberto. Gostaria de comprar um carro na faixa de R$ 25 mil. E as opções da Auto 7 Class. Vamos lá, Paulo. Você pode começar pelo site. Acesse autosetclass.com.br. Você vai conferir todas as ofertas. Carros na faixa de R$ 25 mil. Com completo, carros completos. Com ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico, aquecimento, desembaçador e limpador traseiro. E o melhor, freios ABS, airbag duplo, carros quatro portas, completíssimo nessa faixa de preço. E no site mesmo você já monta a sua proposta. É só preencher os seus dados no campo ficha de cadastro. Obrigado, Paulo. André Mar, veículos, traz para você grandes dicas para você comprar o seu semi-novo com qualidade. A gente vai começar falando de utilitário. Então nós temos aqui uma Montana. E essa está muito legal. Vale a pena você conferir. Que é uma Montana Conquest 1.4, ano 2009. E essa daqui é completa, gente. Ela custava R$ 22,5. O preço dela agora R$ 20.500. E não para por aí. Tem mais, vem comigo. Mais uma dica incrível. Utilitário também é essa Montana. Essa aqui já é ano 2011. 1.4. Essa aqui é completa também, gente. Para você trabalhar, para você curtir. Montana é um carro muito legal. Então tem que aproveitar. Que o preço era R$ 26,3. Claro, o TVR Auto dá aquela chorada, aquela negociada. R$ 24,900 nessa Montana. E se você procura, meu amigo, meu amigo, um Fox, esse aqui é ano 2013. Vermelho, bonito. Esperando por você aqui na Andremar. E o pessoal, o Tony e o Andremar fizeram um negócio muito bom. Porque é um Fox Prime 1.6, completo no 2013. Ele tem só 30 mil quilômetros rodados. Ou seja, é um carro com baixa quilometragem. O preço era R$ 33,00. Baixamos, vim. R$ 30.900 nesse carro. Gente, e não para por aí. Porque a Andremar está demais. Segura só. Puma. Ah, esse símbolo é inconfundível. Puma é um carro muito legal. Quem curte colecionador, você para sair final de semana, vale a pena. Porque esse aqui está impecável. Essa Puma aqui, gente, é conversível. E é ano 1979. Ela tem banco de couro, realmente muito conservada. Vale a pena você conferir. E se você conhece alguém que coleciona, alguém que curte mesmo esses carros bem conservados. E carros, não vou dizer antigos, não. É carro realmente de colecionador, gente. Vale a pena. O preço dele? R$ 29.500. Mas vale cada centavo essa Puma. A Andremar também tem motos de vários tipos, vários tamanhos. Você pode escolher. Olha essa daqui. Uma CB400. Muito legal. Olha, tem mais uma aqui. Mas eu vou falar hoje da Hayabusa, que é essa moto aqui. Essa Hayabusa, você está vendo aí, tem só 11 mil quilômetros rodados. Está num preço muito bom. Impecável mesmo. De R$ 29.000, ele baixou. Opa, olha aí. O Tony e o Andremar ficaram doidos aqui. R$ 26.750 é o preço dessa Hayabusa. Vale a pena conferir. Duster. Carro grande, carro para a família. Mas carro grande tem que ter potência. Essa Duster é 2.0. Então vale a pena conferir. Branca, cor da moda. É uma Duster automática no 2013, com petinho. Preço dela, olha, venha conferir. Diga, eu vi o TVR Auto, que vai sair um bom negócio para você. E claro, a loja tem sempre muitas dicas. O Acorde, por exemplo. O Acorde está aqui, vem para cá. Olha só. Esse Acorde está também num preço bom. E o legal dele é que é o modelo V6 completo. É o Acorde 2006, modelo EX. Então, vale a pena conferir. Ele está muito bonito, realmente muito legal. Porque aqui, na Andremar, você tem sempre boas ofertas. Vou falar desse Acorde. Não falei o preço, né, gente? Olha o teto solar, gente. Olha ali, Acorde 2006 V6. Ele está de R$ 31 mil. Vamos mostrar por dentro? Vamos lá. Banco de couro completinho aí para você. Por R$ 29 mil, esse Acorde vale a pena você conferir esse carro, hein, gente? E eu vou encerrar falando de Alfa Romeo. Esse aqui dos anos 70, gente. Muito legal. R$ 1.972 esse carro. É para colecionador mesmo, porque é um Alfa Spyder. Vale a pena conferir. Inclusive, já tem até a placa preta, que atesta a originalidade deste veículo. Baixíssima quilometral. Vou até olhar aqui, olha. Está aqui, 4.500 quilômetros. Você pode vir conferir. Olha por dentro, gente. Olha como é que está esse carro aqui, ó. Está vendo só? Muito legal. E você, com certeza, vai gostar. Se você é colecionador, você conhece alguém, já avisa. Olha lá, em Sorocaba, na Andremar, tem um carro impecável. O Alfa Romeo 72. Mas venha buscar. Preço? Vou nem falar, porque é preço, claro, para colecionador. Pessoas especiais que curtem, que gostam de colecionar carros como esse daqui. Claro que a loja tem sempre muito, mas quando você chega aqui nessa loja, logo você, de cara, já vai ver um lugar muito legal, o atendimento, a recepção. E tem aquelas máquinas de flip-nama. A nossa equipe lá, toda brincando ali. Está vendo só? Andremar Veículos está na Mérida de Carvalho, 916. Quer ligar para cá? 3033-0118. Ah, no WhatsApp? Fala com o Andremar. Fala, olha, eu vi na TVR, no TVR Auto, e quero um preço melhor. Pode negociar com ele. Com ele, com o Tony, 99814-2266. Essa é a Andremar. Tem o carro que você procura com a procedência. E aquela exclusividade. Andremar, corra para cá. Estou aqui no final da Avenida Washington Luiz, em frente à MyLask Multimarcas. Já, já vem as dicas, as ofertas da MyLask. Mas agora eu quero acionar a minha amiga Renata. Onde é que você está em outro ponto da cidade, Renata? Eu estou aqui no hiper saldão do pátio Caio Asca. É claro que na loja de Jordão Veículos tem muitas oportunidades para quem quer trocar de carro agora. Começando com esse Cruze lindão aqui. Olha o LTZ 2014. Carro top automático. Por R$ 56,990. Tem EcoSport também. Está linda, branca. Uma cor que está na moda. Aliás, veio para não sair de moda mais. 2014 por R$ 59,990. Um carro espaçoso, gostoso para viajar com a família. Bom demais nesse precinho caprichado aqui da Jordão Veículos para você no hiper saldão. Tem também Fit 2014. E olha só, gente. Quantos carros incríveis aqui. Estamos chegando no Fit 2014. Mecânico por R$ 39,900. Uma cor bacana. Uma cor que realmente, gente, é padrão. Não sai de moda. Que é esse prata mais escuro. Muito bonito também. E vamos mostrar mais um carro para finalizar. Vamos chegando lá devagarinho, Alan. Que é um carro que vale a pena. Que é uma Tucson 2010. Automática. Precinho. Campeão. R$ 35,990. Lembrando vocês que esse hiper saldão vai até o dia 19 de fevereiro. Se não der tempo de você vir, vai até a loja Jordão Veículos. Que eu tenho certeza que você vai encontrar o carro que você procura lá na Avenida Washington Luiz. Facinho de chegar. E é claro, continuem com a gente que tem muito mais, muitas ofertas incríveis aqui do hiper saldão para você. E você, Carriel, está onde? Olá, Renata. Estou aqui na Washington Luiz 1.900 aqui na MyLask Multimarcas. Eu vou falar de oferta incrível, por exemplo. Começar com esse Upmove TSI 2016. Cinza, bonito, completo. Tem ar, direção, vidros, travas elétricas. Rodas de liga leve nesse carro. Tem sensor de estacionamento. E a garantia de fábrica ainda. Promoção especial TVR Auto aqui na MyLask. Essa semana, 44.800 nesse Upm sensacional. Quer um carro automático? Está aqui o Corolla, ano 2015. Automático bonito. Ele é modelo XEI, ano 2015. E é completo. Revisado, couro, ar digital, garantia de fábrica. Preço dele, 77.800. Claro, tem promoção TVR Auto aqui na MyLask. Só 76.800. E não para por aí. Vem comigo. Esse aqui é um Golf. Esse carro é presença. Realmente é muito bonito. É um Golf GT 2.0, ele é ano 2012, com baixo quilometragem. Revisado, higienizado, está periciado, gente. Tem teto solar, você está vendo aí, olha só. Bancos em couro, apenas 63 mil quilômetros rodados. E o legal, hein? Preço imbatível. 43.800 era o preço dele. Agora, 42.800 aqui no TVR Auto. Mais um carro com essa marca alemã. É a Volkswagen. É um Jetta, gente. Esse carro está muito bonito. Está impecável. E olha, é ano 2014. É um Jetta 2.0. Prata, olha que bonito. Versão top de linha. Couro, teto. Está só com 52 mil quilômetros rodados. E tem um super desconto essa semana. De 59.800, eles estão fazendo por 55.000. Não é rei, não. De 59.800 por 55.800. Claro. Vou dar mais uma dica. IPVA 2017 pago total para você nessa unidade. Venha para cá e fale. Eu vi no TVR Auto e quero esse Jetta. Tem mais. Olha só. Está aqui para você um C3 que você tanto procura. Então, venha conferir aqui na MyLask. Esse C3 está muito bonito. Está realmente muito legal. Ele é ano 2013. É um modelo exclusivo. Portanto, ele é automático. Tem o teto Zenit Koro. Apenas 35 mil quilômetros rodados. É um carro com baixa quilometragem. Oferta para essa semana apenas 39.800. Nesse C3 aqui na MyLask. Vem para mais uma oferta. Vem comigo. Olha só. Esse carro é um Mitsubishi Lancer GT 2.0 2014. Carro incrível. É a versão top de linha. O único dono. Teto solar, banco de couro, câmbio CVT. Vale a pena conferir. Porque o preço dele era 59.800. Agora, 57.800. E tem mais, hein? IPVA 2017 pago pela MyLask. Esta é a MyLask Multimarcas. Além dessas ofertas, tem mais dezenas de carros à sua escolha. Venha para cá. MyLask Multimarcas da Austin Luiz, número 1.900. Se quiser ligar, 3327 3020. Ah, já pode ir fechando o negócio pelo WhatsApp. Anote aí. 997720954. É a MyLask, a tradição que você procura. Com preço sempre lá embaixo. MyLask. Corra para cá. Eu continuo aqui no Hiper Saldão. Está uma lua, Carriel. Mas olha, quente mesmo. E são os preços. Promoções imperdíveis. E eu estou aqui agora na Auto M. Começando com esse golzinho geração 5 2013 1.0 completo. Mais som, mais ar, direção, trio elétrico. Está lindo o carro. Com ou sem entrada. Mais parcelas pela BV Financeira caprichado para você. Parcelas a partir de 0,99 com entradinha para aqui 45 dias. Bom, não é mesmo? Tem que aproveitar. Tem Fiesta Sedan também. 1.6 2013 completinho. Está te esperando aqui no Hiper Saldão. Esse daí, gente, completo. Com ar, direção, trio, entradinha. Mais parcelas imperdíveis pela BV Financeira. Mas aqui no Hiper Saldão. Esse ferão incrível. Com taxas a partir de 0,99. Com entradinhas para aqui 45 dias. Está bom demais. E você não pode ficar de fora. Quer um Honda Civic? Também tem na Auto M aqui no Hiper Saldão. Dá uma olhada nisso daqui. 2011, lindão. LXL mecânico. As melhores taxas você encontra aqui no Hiper Saldão. Gente, ó. 2011, lindaço. Te esperando. Com quatro pneus zeradinhos. Pega o seu usado e ainda vem para cá. Eles vão fazer uma ótima avaliação para você. Parcelas caprichadas pela BV Financeira. Quer veriva? É claro que você também encontra aqui na Auto M no Hiper Saldão. Dá uma olhada nesse daí. Está lindona, hein? É uma eriva Max 2005 completa. Mais rodas. Ótimo estado. Muito bonita mesmo. Entradinha, mais parcelas imperdíveis pela BV Financeira. E lembrando que a feira vai até o dia 19. Gente, o Hiper Saldão perdeu? Não tem problema. Vai para a loja Auto M que com certeza vai ter muitos outros carros lá. Mas é claro que essas ofertas imperdíveis com financiamento especial é só aqui no Hiper Saldão. Então dá tempo de você vir, hein? Vem correndo aproveitar aqui no Pátio Caiuás, na Marginal Dom Aguirre. E você, Carriel, está onde agora? Olha aí, Renata, o Hiper Saldão bombando aí, né? E nesse momento eu estou aqui na Santa Clara. O seu próximo carro está aqui. Eu vou falar de Fluence. A gente vai começar mostrando muitas dicas legais aqui também. Esse aqui é o Fluence que eu vou mostrar agora para você. Que é o Fluence Dino Wink 2.0 automático. Top. Ele é no 2016. E está num preço muito legal. Apenas R$ 67.500. Nesse Fluence. Vale a pena você conferir esse carro que realmente está impercável. Agora eu vou mostrar ele em todos os ângulos e também por dentro. Vamos abrir aqui. Vamos lá, Alan. Mostra aqui o carro por dentro também. Porque aqui na Santa Clara tem carro de procedência para você. O próximo carro que eu vou mostrar, na sequência, é um 308 Alure. A gente vai vir para cá. Ó, branco, bonito. Está ali, ó. Olha só. Olha esse carro, gente. Está ali, piscando para você vir buscá-lo. Ele é 1.6 completo. Ano 2013. Está muito, muito bem conservado. R$ 34.500 nesse carro. Mas é um 308 Alure. 1.6 vale a pena você conferir. A Santa Clara é assim. Ela tem carros de procedência. Tem só picatos para você escolher também. Uma variedade grande de picatos. A Santa Clara tem uma variedade muito grande de carros. E agora eu vou mostrar para você que trabalha. Olha só. Kangoo. Está aqui também. Olha só. Para você que é um utilitário, essa Kangoo é 1.6 Expression 2015. É completinha, completinha, gente. Está pronta para colocar os seus produtos e sair entregar. Você que trabalha com serviços, com entregas. R$ 35.900 é o preço desse carro que você confere aqui. É claro que a variedade é muito grande. Então, a gente vai mostrar agora um C4. Carro bonito. Olha só. Olha esse C4, gente. É um C4 Palace. É disso que eu estou falando. Olha só. O carro que você procura está aqui. C4 Palace. Ele é automático, completo. 2013. E o preço está muito bom. R$ 38.500 nesse C4. Vou mostrar ele na plenitude também. Vou mostrar ele por dentro também. Eu quero que você... Exclusive esse carro aqui, hein? O modelo dele é exclusivo. Realmente é muito legal. Olha por dentro. Couro completinho para você. É, meu amigo. TV Realto é assim. A gente vem aqui para Santa Clara para mostrar realmente qualidade para você. Agora, eu quero que você venha para cá conferir tudo isso e muito mais. Aqui na rua Santa Clara, 349. Se quiser ligar para cá, pode ligar no 3233-3400. Ah, outro detalhe interessante que eu quero mostrar para você. WhatsApp. Você vai ligar para cá e vai falar. Eu vi no TVR Auto uma oferta muito legal. Eu quero aproveitar. 974-03-4466. Agora eu vou chamar a minha amiga Renata. Mais uma vez que ela tem dicas. Renata, onde é que você está agora, minha amiga? Agora eu estou aqui no Campolim, mais especificamente na Bicudo Motors, Carrael. E olha, as oportunidades aqui estão boas, hein? Você gosta de cheiro aqui? Eu curto demais. Essa aqui está valendo a pena. 2012, está a novíssima Sport esperando o comprador aqui, viu? 73 e 900 vale muito a pena. Com apenas 32 mil quilômetros rodados. Esta Cherokee Sport 2012. E o TVR Auto leva sempre as melhores oportunidades até você. Dá uma olhadinha aqui na Bicudo Motors. Nesta Renegade. 2016, estado de zero, diesel, com apenas 8.900 km rodados. Você não pode perder. E olha só, gente. 86 e 900 o preço dessa Renegade lindassa. Vem para a Bicudo Motors. E aqui você também encontra a Corolla XEI. Esse daqui está bonitão. Está te esperando aqui na Bicudo. 2.011 por 49 e 900. Quer uma picape? Aqui também tem. Dá uma olhada nessa saveira aqui. Branca, bonita. de 2016, trend, completinha, por 37 e 900. Preço caprichado da Bicudo para você, hein? Está procura de um Corolla? Que tal esse daqui? Corolla Dynamic 2017. Gente, o carro está zeradinho, top, com apenas 11 mil quilômetros rodados, por 89 e 900. Uma super oportunidade para você num carro 2017 zerado. Cara de zero. Tem também mais uma oportunidade aqui do meu ladinho. Esse é um Citroën, né? Citroën sempre vale a pena. É um DS4 2014 por 69 e 900. E você encontra muitos outros carros aqui na Avenida Antônio Carlos Cometre, número 1000, no Campolim. Telefone daqui para vocês. 9-9802-0170. WhatsApp facinho, não perde tempo e vem que é Bicudo Motors. E a equipe do TVR Auto está agora na Megamit, no setor aqui dos seminovos, com ótimas oportunidades para você. Começando com esse Lancer lindão 2014. Gente, dá uma olhada. Um pretinho básico, que sempre é bem-vindo, carro bonito, conservadíssimo, que os carros são de procedência automático, bancos em couro, por 49 e 900. Uma ótima oportunidade para você que procura um carro elegante, assim como um Lancer, por exemplo. Para quem está à procura de um carro rect, um que vale a pena mesmo, é o HB20. E eu sou suspeita em falar, porque é um carro que eu gosto muito, é gostoso de dirigir, é confortável. 1.6, então é um motor bacana, um carro rect é top. 2014 esse daqui, gente, por 41 e 900. É claro que vale a pena. Vem para cá, vem para a Megamit. Este carro é tudo de bom, é um Jetta, com os bancos em couro. 2.0, 2014. Dá uma olhada, gente. Olha que carro lindo, conservado, por 55 mil reais. É claro, são ofertas que o Arodi separou para você, que valem a pena de verdade. E tem mais uma aqui, uma CR-V. Este é um carrão gostoso para você dirigir, curtir bons momentos com os amigos, com a família, porque ele é muito espaçoso. Este daí, 2009. Está num preço caprichado também. É uma CR-V LX automática, por 41 e 900. E você encontra muitas outras promoções no quilômetro 101 da Raposa, aqui na Megamit. Vem para cá, tem semi-novos, tem ala dos novos também, com muitos carros incríveis. O telefone para vocês? Posso adorar o dia que vocês falam diretamente com ele pelo WhatsApp. 9-971-8-7883. Conversa, negocia, faça um bom negócio na Megamit. Você, empresário do setor automobilístico, quer anunciar no melhor programa do segmento? Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo com o TVR Auto, através do telefone 3318 6016, ou então WhatsApp 99130 3474. E alavanque as vendas. E no setor dos novos aqui na Megamit, quem vai me auxiliar é a Mariana. Falando um pouquinho mais desse lindão aqui, que é o Outlander 2.0, um super carro, né Mar? Isso, o Outlander 2.0, a partir de 133,990. E com promoção? Isso, ele está com uma promoção 124,990 esse carro. Olha só, gente, são quase 10 mil reais, são 9 mil reais de diferença no valor, é um descontato caprichado. E vem com a gente que tem mais. Vamos lá. E dá uma olhadinha nessa L200 Triton Sport, essa daqui é versão top, né Mar? Isso, essa é a versão top, 174,990 esse carro, completo. E tem a partir de? 131,990. Viu só, que também é muito bonito, é uma mega caminhonete para quem curte um carro mais robusto, mais reforçado assim. E agora nós vamos para mais um. Isso aí. E olha que linda essa SX, gente, que vermelho diferenciado, não é mesmo? É isso aí, essa cor é nova, versão 2017 com cor nova. Viu só, gente? E olha, vale a pena olhar por dentro também, porque está muito bacana. É um couro numa tonalidade cinza escuro, né Mariana? Isso, esse couro é um couro grafite, esse é o acabamento interno da SX de 127,990. Ela vem com banco em couro, multimídia com GPS, nesse caso ela vem com teto solar também. Então é um carro bem completão, top de linha. E tem a SX a partir de 104,990. Isso, a versão automática, a partir de 104,990. Tem mais um, vem comigo. Vamos lá. Eu me apaixonei por esse carro, Mar. É lindo. Lá um pageiro full, não dá para não se apaixonar, né? Nossa, esse carro é maravilhoso. Esse carro é sete lugares, é um carro diesel, é o completo luxo dentro dele. E o valor, a partir de quanto? Esse carro a partir de 239,990, no top de linha já. Olha, não tem como não se apaixonar por esse carro, dá vontade de levar na hora. Você entrou, é paixão à primeira vista. E tem muitos outros modelos para quem quer vir conhecer aqui no showroom, quilômetro 101 da Raposo Tavares, para falar diretamente com a Mariana. Tem o WhatsApp? Isso, meu WhatsApp é 99666-7476. E o telefone da loja? 3339999. É mega-mix. Mitsubishi. É carnaval de oferta na Prêmio Multimarcas. Olha só, abram alas, porque vem aí o Rei Momes aqui, a rainha do carnaval e o desfile. Com os melhores seminovos de Sorocaba, é hora de conferir o carnaval da Prêmio. Vem com a gente! E dizem que amor de carnaval dura só três dias, mas com esse Uno Mini, essa cor, vermelho paixão, você vai ficar apaixonado. Olha só, Uno Mini Econome Fireflex, modelo 2011. Pequena entrada e parcelinhas de 499. É carnaval na Prêmio Multimarcas. E por que não pegar estrada, gente? Com esse carro, é uma Saveiro sensacional. Seu carnaval muito mais animado. E tranquilo, porque Saveiro é o carro que você precisa. Saveiro Trend, ano 2013. Essa aí é completa. Pequena entrada e parcelas de 699. Você vai curtir com o tom do conforto o seu carnaval aqui na Prêmio. Esse Fiesta 1.0 Hocam Hatch, tá muito legal. Modelo 2013, esse carro, gente, tá escrito aqui, ó, sem entrada. Vale a pena conferir, porque esse carro tá sensacional. E outra, gente, você escolhe ou tanque cheio ou transferência grátis. É carnaval aqui na Prêmio. E aqui são tantas ofertas que dá pra fazer um bloco, minha gente. É o bloco das boas ofertas aqui da Prêmio. E esse aqui, ó, quem sambou aqui nesse Uno, foi a entrada. Tá fora, sem entrada, parcelinha pequenininha. Nesse carro aqui, Uno Way 2016, é o novo Uno, gente. Tem airbag, ABS, a parcelinha pequenininha e sem entrada. É isso aí. É pra aproveitar e pra sambar no carnaval de ofertas da versão, minha gente. Carnaval de alegria, de ofertas. Olha esse gol aqui, minha gente. Esse é pra aproveitar. Esse gol é G5 2012, com a Flex, novíssimo. Pequena entrada e parcelinha de R$ 699,00. Gente, um carro como esse, com parcelinha de R$ 699,00. Comemora que esse carnaval de ofertas é pra você. É, meus amigos, o preço alto dançou aqui nesse carnaval da Prêmio. Esse carro está com uma promoção incrível, porque tem parcelinha pequenininha, tanta pequena. É o Classic Live 1.0 MPFI 2009, é Flex, pequena entrada e parcelas de R$ 549,00. Preço baixo, vai sambando aqui na Prêmio. Esse é o carnaval de ofertas. Tem que aproveitar aqui na Prêmio. Está sambando. Vem sambando porque a passarela está pronta pra aproveitar na 7 de setembro. Se quiser ligar pra cá, 3037-7005. Tem o WhatsApp também. Você pode anotar e ligar agora. 9-8190-158. Hein, Momo? Rainha do carnaval. E os melhores preços estão aqui. Carnaval é festa, é alegria. Carnaval é prêmio multimarcas. Venha! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Vem aí o super feirão de veículos seminovos. Você nunca viu nada igual. São mais de 300 veículos de várias marcas e modelos. E 11 dias de super feirão pra você sair com o carro dos seus sonhos. Financeira no local com diversos planos de financiamento. Não perca, venha participar desta verdadeira festa de promoção. De 9 a 19 de fevereiro no Pátio Caiuás. Avenida Dom Aguirre, 1845. Atenção, somente nesse final de semana, a feirão 72 horas na Auto Set Class. Você compra seu carro e nós vamos pagar as suas parcelas até junho. E tem mais. A primeira você só vai pagar 525 reais. Uno 2014 ou Gol G6 2015. Entrada de 2 mil. A primeira parcela é de 525. Mas até junho é a Auto Set Class que vai pagar pra você. Com o Pátio 2014, 2 mil de entrada. Até junho nós pagaremos as suas parcelas. E a primeira é de apenas 525 reais. Auto Set Class. 1 a 7 de setembro. 328 Sorocaba. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo a pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado. Pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Sábado, dia 18 de fevereiro, na garagem das Carangas, será realizado o encontro para os amigos amantes do antigo mobilismo e abertura do World Tour. Você amante de carros antigos não pode ficar de fora. O evento contará com exposição de carros clássicos, motos e com atração musical de Elvis Cover com Dalísio Moura. Estantes de miniaturas, antiguidades, barbearia, praça de alimentação completa e muito mais. Sábado, dia 18 de fevereiro, a partir das 11 horas, na garagem das Carangas, rua Direitos Humanos 123, Jardim do Passo. Oferecimento, Dr. Lavagem Autos, criar marketing em mídias sociais e World Tour. Chegou o maior casca grossa da história. All New L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Está à procura de serviços no setor automobilístico? Os melhores da cidade e região? Começa agora o seu TBR Auto. Aqui você vai encontrar. Estou em frente ao Ginásio Liscotes em Sorocaba pra falar da Politec. Tem duas lojas. Eu deixei meu carro na lava rápida. E eu estou indo pra loja de polimentos. Então partiu. Fui. E ainda tem promoção de inauguração. Aqui na lavagem simples ou na completa, você ganha jet cera. Bacana, não é mesmo? Não acaba por aí, gente. Ainda tem seguro lavagem. Se em dois dias chover, você ganha novamente a lavagem da lataria. Tudo de bom, não é mesmo? Vem aproveitar que vale a pena. E na completa eles lavam, inclusive, por baixo e o motor. Top, não é mesmo? Agora é com você, Carriel. É isso aí, Renata. Nós estamos chegando aqui na Politec Polimentos. Vem comigo. E é importante o polimento e tem que ser da Politec, que é especializado, olha só, a conservação do carro, para valorizar o seu carro. Isso que é importante. E tem muito mais. Aqui você tem revitalização de pintura, matelinho de ouro, retoque de pintura, aquela express car é rapidinha. E higienização interna, que é muito importante, hidratação de couro e polimento de faróis. E quem está à frente desse negócio, a Politec, é o Diogo. Rapaz novo, há quanto tempo no mercado já? 15 anos já no mercado. É, experiência que faz a diferença, não é verdade? Tem serviço leve atrás? Sim, temos sim. Pegamos o seu carro com total segurança. E o telefone? 78149830 ou 30313737. Esse telefone celular, inclusive, é o WhatsApp. Olha, é fácil o endereço. Nós estamos aqui na Newton Prado. É na Newton Prado, esquina? Com o Genásio de Esportes. Fácil de encontrar, serviço de primeiríssima qualidade, aquele nome, pode marcar bem. Politec. Venha. Vem. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? As principais, ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park. Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite, resolver um problema, que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para soque à frente dele, não é? Isso. Mas não é só isso, isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem martelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de bancos. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo, né? Isso, higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobright já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece a Autobright, está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobright, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom e eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto e com promoções, é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprar a peça em outro lugar. Você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e ele instala. Ou se preferir, ele também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone para o agendamento. 3221-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, via Lopes. No ar pela TVR, o hiper saudão de veículos seminovos. Aqui você vai encontrar carros com taxa baixinha, 0,99, mais de 300 veículos. Entrada para daqui a 45 dias. Aproveite, porque essa festa incrível está esperando por você. Com o apoio da BV Financeira, meu carro novo e também realização da Ponto A. Agora eu vou chamar a Renata. Renata, como é que está aí no interior do hiper saudão? Muito oferta, é ou não é? É isso aí, Carrel. Estou na parte interna da feira. Está bem movimentado. O pessoal está vendendo mesmo. E eu estou com a Renata, da Cabral. Qual a expectativa para os próximos dias, Renato? Vamos vender muito. Com a taxa da BV que ela está fazendo aqui, não tem como. Vai vender bastante mesmo. Fabrício, da Auto M ao meu lado. Evento como esse é para vender muito, não é? Porque muitas ofertas. Se Deus quiser, vão vender bastante. É isso, tem que aproveitar, porque a taxa é pequenininha, não é o prazo. Ó, tem condição de financiamento aqui excepcional. Esse final de semana pode vir para cá que você vai conseguir um negócio fantástico. Muitas lojas de Auto M também estão aqui. Corra para cá. Hiper saudão, é um sucesso esse evento. E é claro que todo evento tem um responsável por tudo, que é o Davi. Está aqui ao meu lado. Davi, fala um pouquinho para a gente sobre a organização desse evento. E também lembrando para os visitantes que aqui tem um espaço reservado para vocês, com xerocopiadora, com água, com café. É um cantinho especial, não é, Davi? Bacana, é. Realmente, aponto a eventos, trouxe aqui para Sorocaba. O que a gente chama aí que seria uma novidade. Até antes um pouquinho de falar aí da estrutura, falar um pouco aí dessa novidade que a gente considera aqui para Sorocaba. Os eventos aqui normalmente são realizados aí em apenas um final de semana. E a gente trouxe essa experiência para cá e trazer esse evento aqui para 11 dias. Ou seja, tem dois finais de semana aí para aproveitar as boas oportunidades de negócio que as principais revendas de Sorocaba trouxeram aqui para essa festa de promoção. Falando um pouquinho mais de estrutura, realmente, A gente procurou, eu até falo que a gente exagerou um pouco nessa questão, mas é um exagero aí necessário. A gente trouxe aqui uma estrutura composta, a gente tem aí o banco, a BV Financeira que trouxe aí uma taxa bastante atrativa, trouxe aí os seus operadores, temos lá a sala dos computadores, temos aí xerocs, internet, temos hi-fi aí também para os lojistas utilizarem. O nosso pessoal de apoio, café, água, xeroc, o serviço de segurança, os bombeiros, serviço de orientador de tráfego, enfim, tem toda aqui uma estrutura para atender a contento aqui, o munícipe aqui, o cliente que estiver interessado aqui em comprar no nosso Hiper Saldão. Muito obrigado, Davi, é Hiper Saldão. E o Claudio está com a Supreme, sua loja de automóveis aqui também participando do Hiper Saldão, e conta para a gente, Claudio, terceiro dia da feira, qual a expectativa de vendas, como está o movimento? É isso aí, Renata, expectativa melhor de todas, pode vir, você que não veio ainda para a feira, está cheio de oferta, principalmente na Supreme Veículos, a gente está aqui de hoje até domingo que vem, para não perder negócio de forma alguma. Aqui você compra financiado, troca com troco, crédito aposentado, entrada parcelada no cartão, e se não tiver entrada, financia sem entrada também. Não perde de comprar de jeito nenhum, vem para cá, vem, corre, porque tem bastante carro, mas está acabando, porque o pessoal está comprando, hein? as vendas estão aceleradas. Estou aqui com o Robson da Renova, conta para a gente, vendendo muito? Olha, superou a expectativa, o feirão começou na quinta-feira, no dia 9, vai até o dia 19, na quinta e sexta já foi muito bom, graças a Deus o tempo está ajudando, hoje sábado, todas as lojas estão vendendo, são 16 lojas participantes, o banco tem cooperado bastante, aprovação, muita gente liberando o carro, está muito legal mesmo. Olha só, tem uma cliente aqui também, olhando os carros, conta para a gente, qual carro você está procurando? Eu estou procurando um Civic. Já encontrou algum? Acho que o preço aqui na feira está valendo a pena? Está, está bem em conta, a gente está olhando, analisando, né, as situações, mas está bem em conta, sim. Estou ao lado do Pepo, da Jordão, a Número em Picapes, também presente, nesta festa incrível, onde você pode aproveitar ofertas imperdíveis. Qual a importância de um evento como esse? A importância é para trazer o público, nessa necessidade que está o país da gente, aproveitando taxas, preços, e prazo também, não é? Prazo também. Bom, e a Jordão está aqui, esperando você, com ofertas incríveis. Olha, a Láudia tem um recadinho para você, aqui na Fafa Mil. Láudia, fala para o pessoal lá de casa. Corre, vem conferir nossas ofertas, estão imperdíveis. Isso aí, Renata, estou aqui com a Exclusive Automóveis, o Célio e o Andromelado, Exclusive, essa loja tem, slogan, é claro que dá. Por quê? Porque aqui tem bons carros, e é claro, condição. Carros, aprovação imediata, excelente condições de financiamento, parcelamos sua entrada até 12 vezes, carros com condições de zero, seminóveis com condições de zero. Vem até a Exclusive, que vai sair de carro aqui. Bom, o Andro está aqui, Andro, a Exclusive tem essa tradição, de carros de procedência, não é? Carros de procedência, todos periciados, a gente só trabalha com carros de qualidade, e a gente não costuma perder negócio, venha para a Exclusive. Exclusive, é claro, Claro que dá. É isso aí, Exclusive também presente aqui. Renata, é com você agora. Carrel, agora estou com o Rodrigo, aqui da Cardoso Veículos. Conta para a gente, Rodrigo, está vendendo bastante? Está sim, Graças a Deus, estamos vendendo bem, o pessoal tem bastante procurado a gente aqui, a loja é bastante conhecida, então estamos com sucesso nesse feirão. Fário Vistorias, uma empresa de confiança, credenciada pelo Detran, está presente também aqui no Hiper Saldão. Olha, Alexandre, está aqui ao meu lado para falar um pouquinho mais para vocês, como é que funciona, lojistas que precisam de vistoria, como é que é, Alexandre? É só ligar no celular, a gente está aqui à disposição até o dia 19 no feirão, e nós também estamos localizados na América de Carvalho, número 200, e a gente veio com um novo objetivo, um novo trabalho, é um novo conceito, um sistema ICE, um sistema novo lá pelo Detran, onde a gente consegue fazer até a vistoria no próprio local, com caminhões ou carretas acima de 10 mil quilos. Para os lojistas que querem também que você vá até a loja ou o proprietário de caminhões, qual é o telefone? Se ligar no celular, no WhatsApp, a gente atende no 99855-8206. A resposta é bem rápida, a gente atende de imediato, né? E a gente está lá à disposição para poder atender os lojistas. E os lojistas, todos nós vamos ter um preço especial, para eles. É Faro Vissorias, atendimento com excelência. Eduardo Automóveis, aqui na Hiper Saldão de Veículos, e olha só, Eduardo falou que está bombando as vendas, está mesmo, Eduardo? Com certeza, todo mundo está vendendo, acredito que todo mundo está satisfeito com o feirão, estamos ainda no terceiro dia, então temos uma perspectiva muito boa desse feirão, já foi um sucesso ano passado, o cliente dificilmente vai entrar aqui no feirão e não vai conseguir encaixar em alguma loja o negócio que ele está procurando. Carro Multimarcas é o nome, está participando também do Hiper Saldão, Leandro está aqui do meu lado, fala um pouquinho para a gente, vendendo muito? Opa, com certeza, de ontem para hoje nós já vendemos sete carros, com uma taxa de juros muito boa, não tem o que fazer, venha para cá que a gente consegue fazer o melhor para vocês. Está valendo a pena os preços? Com certeza, com certeza, vale muito a pena, bastante promoção. Qual carro vocês estão procurando? Algum carro específico, ou estão dando uma olhada geral? Mais um carro para trabalho, mas tem bastante opção boa. Olha, as vendas estão boas, estamos vendendo bastante, o preço nosso é bom, produto bom, nós fazemos qualquer negócio, trocamos sua moto, seu carro, nós temos aqui também, a parte do BV Financeira, que está uma parcela excelente, portanto, venha aqui, venha compartilhar, venha nos visitar, venha comprar seu carro aqui na GA Veículos. Vem para a GA no Hiper Saldão. Antônio da Audi Multimarcas, de acordo com ele, o negócio aqui é louco, você não vai perder de comprar seu carro, e vai ser facilitadinho do jeitinho que você procura, não é mesmo Antônio? Com certeza, olha, estou há 20 anos no ramo, eu nunca vi um feirão vender tanto quanto esse aqui. Detalhes, primeira coisa, a taxa de juros está ótima, segunda coisa, o preço dos carros está numa época ótima, precisamos vender. O patrão sempre fala, diminua o preço, mas faça a venda, pode vir que você vai comprar. Quais expectativas para os próximos dias de feirão? Olha, as expectativas é bem grande, viu, porque a gente tem que ter pensamento positivo, a gente está aí no mercado com bastante novidade, bastante promoções para o pessoal, tem para todo tipo de gosto, para todo tipo de bolso. Quem vem para o Riva não sai sem fechar negócio? Com certeza, com certeza, não sai, a gente fazemos qualquer negócio aqui, para o cliente sair feliz, e não só comprar uma vez, passar a ser cliente permanente. Estou aqui com o Beto da Campovel, que também está participando do Hiper Saldão. Beto, está vendendo horrores? Graças a Deus, está muito bom, muito bom mesmo, a gente já fez um bom número aqui, e com o apoio da loja ainda, então, não para de entrar e sair carro para a gente. Qual o diferencial da loja de vocês? Eu acredito que é, uma das vantagens que nós temos é a avaliação, nossa avaliação com certeza é uma das melhores de Sorocaba. E aí, gostou das promoções? Gostou dos carrões que nós te mostramos? Vale a pena você vir para cá, para o Hiper Saldão, que vai até dia 19 de fevereiro. E o TV Real do Especial mostrou muita coisa bacana para vocês, não é mesmo? Mas se você perdeu alguma coisa, quer acompanhar? Olha as redes sociais, que olha, gente, vale a pena mesmo. É Face, é Instagram, são os vídeos no YouTube, que vão te mostrar tudo o que você ficou, na dúvida, tudo o que você perdeu. É TV Real do Especial para você. Termina agora o seu TVR Auto. Acompanhe a gente também na página do Facebook, os vídeos no YouTube e no Instagram. E se você perdeu alguma informação, tenha reprise, todos os dias, às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Até o próximo TVR Auto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.